Hoje nós vamos começar uma jornada nova, nós vínhamos falando sobre rendição, nós fizemos aí os 30 dias de rendição, foi uma benção, quem pôde fazer aí, conseguiu acompanhar, né? Deus falou tanto nosso coração a cada uma daquelas meditações, mas a partir de agora, a partir de hoje, nós vamos crescer muito em famílias, vamos investir o nosso tempo, porque nós estamos iniciando hoje, os nossos 31 dias de oração pela família, se você não recebeu, no final você vai falar com os irmãos da recepção, você vai levar uma revista dessa para você, de presente, para sua casa, é uma por família, para que a gente possa se reunir, para que a gente possa orar, e quando nós, irmãos, iniciamos esse trabalho, só para que os irmãos tenham dimensão, nós estamos com, só desse material impresso, 250 mil exemplares, então esse ano nós temos pelo menos 250 mil famílias, que vão se reunir no Brasil inteiro, essa é uma campanha de todas as igrejas batistas do Brasil, unidas no mesmo propósito, não é algo só da nossa igreja, só para que você tenha em mente, nós pertencemos a uma convenção, a convenção batista brasileira, que nós somos 14 mil igrejas no Brasil, então, é gente de todos os lados, envolvidos no mesmo propósito, qual é o propósito? Resgatar o conceito original da palavra de Deus, acerca da família, família é criação de Deus, vamos repetir juntos? Família, criação de Deus, só da gente falar em família, Rafa, a gente se emociona, né? Hoje eu fiquei emocionado, quando eu vi papai e mamãe chegando aqui, foi tão bom, tinha alguns dias que ele não podia estar, a gente fica emocionado, quando a gente se reúne, a gente fica emocionado, quando recebe o filho, a gente fica emocionado nas circunstâncias da vida, e às vezes diante dos problemas, quando chega na nossa casa, a gente chora, e família é assim, por mais problemática que é a família da gente, mexe com qualquer um, mas não mexe com os meus não, não é assim? Pode ser problemática a nossa família, mas é assim, é a minha família, não mexe com ela não, nós temos lá o nosso jeitão, né? As nossas falhas, as nossas limitações, mas quando você mexe com a minha família, a gente sente demais, e esse ano a gente está trabalhando esse conceito de família, criação de Deus, de maneira muito intencional, irmão Benhur, por quê? O conceito de família, ele se perdeu, o conceito bíblico, há um sociólogo que já é falecido, vale a pena ler os seus livros, Bauman, Sigmund Bauman, é um homem que todos os seus escritos, vale muito a pena a gente mergulhar e conhecer, ele escreveu livros como a Modernidade Líquida, o amor líquido, campeão de vendas, e o Bauman, ele faz uma leitura da sociedade atual, como sociólogo, ele diz que nós estamos vivendo numa sociedade onde os valores, Sofia, eles se tornaram líquidos, ou seja, tudo está se desfazendo, os conceitos estão se desfazendo, os valores estão se desfazendo, e é interessante que vivendo nessa Modernidade Líquida, uma das coisas que Bauman fala, Christian, é que a nossa sociedade tornou o amor líquido, o que seria esse conceito de amor líquido? é aquele amor descartável, que pode ser trocado por qualquer coisa, a qualquer momento, são relações frágeis, relações que não tem raízes, relações que por qualquer coisa, ela se desfaz, companheiros que são trocados, como se troca o celular, como se troca a roupa do dia, visando sempre na cabeça daquele que troca, algo melhor, assim é a nossa sociedade, as pessoas passaram a valorizar mais as coisas, do que as pessoas, o ter passou a ser mais valorizado do que o ser, e de repente nós nos tornamos imersos a um contexto em que, se nós como igreja não tomarmos cuidado, em muito pouco tempo, nós vamos estar defendendo coisas que não são nossas, valores que não são nossos, princípios que nunca foram nossos, a exemplo, a defesa do aborto, não é nosso, nós defendemos a vida, nós somos provida, e aí eu abro um parêntese, é muito fácil para quem está vivo, defender o aborto, agora só quem já passou por experiências dentro de casa sabe, e sem querer passar, o que é a dor de perder um filho, é fácil você defender algo para o outro, quando você não vive, mas nós vivemos em uma sociedade assim, que ela quer nos impor parâmetros, ela quer nos impor padrões, e que não são padrões, que passam pelo nosso óculos, e pela nossa lente, porque nós que seguimos a Jesus, nós temos um parâmetro, nós temos um objetivo de vida, nós temos claro para nós, valores que são para nós, absolutos, numa sociedade pós-moderna, não existe mais absoluto, tudo é, tudo é, é por isso que muitas vezes, quando você fala com o seu filho, ele diz assim, mãe, isso é relativo, e aí muitas vezes ele vira e fala assim, isso é a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e agora chegou o ponto de dizer assim, eu tenho o meu lugar de fala, estou no meu lugar de fala, se eu estou no meu lugar de fala, eu falo o que eu quero, penso o que eu quero, porque numa sociedade pós-moderna, agora você não tem mais valores absolutos, ok, a sociedade pode ser pós-moderna, o mundo pode ser pós-moderno, tudo passou, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e nós como crentes em Cristo Jesus, nós temos um parâmetro, e o nosso parâmetro, são as escrituras sagradas, é por isso que nós acreditamos, que a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela não tem trechos da palavra de Deus, ela é Deus falando conosco, e esta Bíblia, esta palavra de Deus irmão Carlos, quando nós vivemos numa sociedade, onde o amor se tornou líquido, onde diz que o amor se desfaz, o amor é descartável, a Bíblia vem do outro lado e diz assim, o amor jamais, jamais acaba, o amor tudo sofre, o amor, diz a palavra de Deus, é benigno, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, ele não exuberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, os parâmetros da palavra de Deus, são diferentes dos parâmetros, que muitas vezes, nos é imposto, por uma sociedade que quer nos engolir, parâmetros esses, padrões esses, costumes esses, que afrontam a palavra de Deus, que afrontam as escrituras sagradas, e muitas vezes, você, principalmente você jovem, você adolescente, tem que chegar numa sala de aula, e de repente começar a ouvir que você é primo do Chippa, é, quando na verdade não há comprovação alguma, pelo contrário, nós temos dezenas e dezenas de cientistas, cristãos, que de maneira tão clara, defende o criacionismo, há um exemplo disso, nosso irmão doutor Marcos Eberlin, Gênesis 1, 2 e 3 irmãos, não é uma balela, é literal, agora qual o óculos que você usa na sua vida, qual o óculos que você tem, para enxergar o mundo, não estou aqui dizendo que nós somos contra a ciência, não estou dizendo aqui que nós somos contra o estudo, não estou aqui dizendo que os cristãos é contra a busca, pelo contrário, as maiores universidades no mundo, nasceu em berço cristão, o primeiro livro a ser impresso, na prensa de Gutenberg, sabe qual foi? A Bíblia Sagrada, se tem um povo que a vida inteira defendeu a ciência, se tem um povo que a vida inteira busca o conhecimento, é o povo de Deus, porque é o povo do livro, nós somos aqueles que ensinamos as pessoas a lerem, para que leiam a palavra, agora a questão é, a palavra tem valores, e ela tem princípios, que muitas vezes questionam a nossa sociedade, e é por isso que hoje eu quero te convidar, começar essa jornada abrindo no livro do Gênesis, porque quando a gente fala de família, nós precisamos voltar no primeiro livro da Bíblia, sabe por quê? Porque lá nós estamos vendo Deus instituindo o casamento, Deus instituindo a família, e naquele momento ali, nós temos princípios importantes, que foram estabelecidos por Deus, a partir de Gênesis 1, 2 e 3, que nós precisamos resgatá-los, esses 31 dias, nós vamos andar muito em Gênesis, nós vamos aprender muito do que, Moisés usado por Deus escreve, para que a gente tenha consciência, de como foi a criação de todas as coisas, Moisés usado por Deus, relata o que foram esses acontecimentos, para que hoje eu e você, tivéssemos conhecimento de como foi o princípio de tudo, antes de nós lermos Gênesis 2, de 8 a 15, que é onde nós vamos meditar, eu estou falando de princípio estabelecido, por exemplo, no livro do Gênesis, quer ver um exemplo? Aqui em Gênesis, nós vamos notar, que homem e mulher, tem o mesmo valor, diante de Deus, no entanto, homem e mulher, tem papéis diferentes, diante de Deus, e essa é uma grande confusão, que a nossa sociedade faz hoje, porque há uma inversão de papéis, Satanás é mestre em inverter papéis, ele é mestre em inverter aquilo que Deus fez, Satanás, ele não constrói nada, ele só vem para inverter, distorcer, aquilo que Deus faz, sem dúvida alguma, o princípio em que mulher e homens, são iguais diante de Deus, é claro, ambos foram feitos, a imagem e semelhança de Deus, mas eles foram formados, de maneira clara, com distinções de papéis, ao homem, sem dúvida alguma, cabe a liderança, sobre a criação, sobre a família, e a mulher, cabe ser a sua auxiliadora, nesse momento, nessa missão, quer a gente queira, quer a gente não queira, quer a gente aceite, quer eu não aceite, é isso que a Bíblia ensina, aí é uma escolha minha, querer ou não acreditar, nas escrituras sagradas, mas é isso que ela ensina, aí de repente, você vem ser engolido, por uma sociedade, onde alguns movimentos, querem, literalmente, inverter os papéis, o valor é o mesmo, mas os papéis são diferentes, inicialmente, a convivência, entre homem e mulher, foi harmoniosa, mas tem uma coisa, o pecado, manchou, essa relação, entre o homem e Deus, e entre marido e mulher, a partir de então, o homem, olha como é que é interessante, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, a mulher, e você tem ali, um casal em perfeição, e nós vamos ver isso, já no Gênesis, mas depois do pecado, nós temos uma distorção, total, desta família, e a partir de então, o homem, tenta, a impor a sua vontade, a mulher, e a mulher tenta usurpar, o lugar do homem, aí você começa, nessa briga de poder, e uma das coisas, que nós aprendemos, aqui no último mês, que a briga de poder, é fruto só de uma coisa, do orgulho humano, porque o coração, do orgulho humano, sempre nós queremos, ser maior, do que o outro, sempre eu tenho, o desejo de ser maior, do que o meu semelhante, eu não consigo, abrir mão, de mim mesmo, para que o outro, cresça, é por isso, que é difícil, a gente viver, a teologia do João Batista, lembra qual é a teologia, de João Batista, que ele cresça, e que eu, nós vivemos, numa sociedade, que é mais ou menos assim, que eu cresça, e que ele desapareça, não é assim, somos egoístas, irmãos, nada melhor, do que a pandemia, para mostrar o nosso egoísmo, mercado vai fechar, às 18 horas, você foi lá, e comprou tudo sozinho, o outro que se exploda, e a gente diz assim, nós somos humanos, humanos, a pandemia, mostrou a nossa humanidade, a pandemia mostrou, a nossa humanidade, em querer furar a filha, e achar que ser vacinado primeiro, não respeitando alguém, a partir dos meus contatos, é isso que é ser humano, isso mostra, só um pouquinho, do que está no nosso coração, isso mostra, só um pouquinho, de quem nós somos, e aí isso mostra, que com o pecado, ele nos desestruturou totalmente, o pecado, faz de nós, pessoas que, somos totalmente, voltados para o mal, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, em Cristo Jesus, porque com a vinda, de Cristo Jesus, Cristo vem, Ele vem, morre em nosso lugar, e Cristo vem ao mundo, e graças a reconciliação, que Ele opera, no nosso coração, Ele restaura, o propósito de Deus, para a família, a família, estava perdida, o pecado, devastou a família, e o pecado, devastou tanto, que começa, a partir do primeiro momento, quando o homem, se omite, a omissão de Adão, quando Adão, precisava se posicionar, porque a ordem, foi dada a ele, tenho insistido, com muita gente, leia o livro, do Léo e o Crabbe, o silêncio de Adão, todo homem, tem que ler esse livro, quando o homem, se silencia, quando o homem, se silencia, Eva cresce, e eu não estou dizendo, que está equivocado aqui, o fato, necessariamente, do homem, se silenciar, em muitas vezes, o problema, é a sua omissão, quando ele não pode, estar omisso, fruto disso, o que que ocorre, nós temos o pecado, mas graças a Deus, que Jesus Cristo, restaura a nossa vida, e em Cristo, nós temos a reconciliação, a restauração, é por isso, que nós precisamos, ter conhecimento, da palavra de Deus, qual é o padrão bíblico, e é possível, ter o padrão bíblico, de família, restaurado, e o nosso desejo, é que durante esses 31 dias, nós entendamos, o que é a família, as suas implicações, a implicação da família, na igreja, na sociedade, o papel do marido, o papel da mulher, o papel dos filhos, o papel dos relacionamentos, como isso vai se dar, hoje a gente já começou, aqui na EBD, hoje a gente teve uma pitadinha, da resolução de conflitos, e a gente viu, quantos nós, quantos conflitos, nós temos para resolver em casa, sua bíblia está aberta, Gênesis 2, a partir do verso 8, diz a partir do verso 4, assim, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois não havia nenhuma erva do campo, havia brotado, porque o Senhor Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém, para cultivar o solo, mas uma neblina, subia da terra, e regava toda a superfície do solo, olha o verso 7, que coisa linda, então o Senhor Deus, formou o homem do pó da terra, e soprou nas narinas, o fôlego de vida, e o homem se tornou, um ser vivente, Darwin pode querer dizer, o que ele quiser, mas nós como servos de Deus, acreditamos no que está aqui, em Gênesis capítulo 2, 7, o homem foi criado, pela palavra poderosa de Deus, olha o que diz o verso 8, e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado, do solo, o Senhor Deus faz brotar, todo tipo de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, um rio, saia do Éden, para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em quatro braços, o nome do primeiro é Pison, o que rodeia a terra é Avilá, onde há ouro, o ouro dessa terra é bom, e também se encontra lá, o obdélio e a pedra de Onyx, o nome do segundo rio é Gion, o que rodeia a terra de Cux, o nome do terceiro rio é Tigre, o que corre pelo leste da Síria, e o quarto rio é Eufrates, olha o verso 15, que coisa linda, o Senhor Deus tomou o homem, e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar, e o Senhor Deus ordenou o homem, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente, certamente, Deus cuidou irmãos, de tudo, quando a gente lê, o livro do Gênesis, em especial os capítulos iniciais, irmã Ivanice, nós vamos notar, que Deus cuidou, até dos mínimos detalhes, Deus cuidou, para que o homem e a mulher, recém criados, vivessem, em um ambiente agradável, o texto diz, o texto nos mostra, que o Senhor, preparou um lugar específico, naquele lugar, tinha alimento, mais do que seria necessário, para o próprio casal, e quando nós lemos, os dois primeiros capítulos, de Gênesis, fica muito claro, que Deus criou a mulher, como companheira, como companheira, para que juntos, homem e mulher, desfrutassem, de tudo aquilo, que tinha no Éden, desfrutar, das delícias, do jardim de Deus, desfrutar, daquilo que Deus, tinha criado, e é interessante, que quando Deus, expressando a cerca, da sua criação, no capítulo 1, versículo 31, ele vai dizer, de maneira clara, Deus viu, que tudo, que havia feito, eis que era, muito bom, era extraordinário, meus irmãos, a declaração, do próprio Deus, mostra, que era linda, a criação, isso inclui, homem, isso inclui, mulher, exatamente, como foram criados, ali havia, uma harmonia, plena, entre eles, a qual, só seria, quebrada, se eles, dessem, vazão, ao, pecado, essa harmonia, entre Adão e Eva, a harmonia, no jardim, o aproveitar, o desfrutar, o também, trabalhar, o servir, ali, ali no jardim, era fruto, da bondade de Deus, o relacionamento, com o próprio Deus, no entanto, havia uma condição, isso poderia ser, quebrado, se eles, pecassem, uma coisa, que precisa, ficar claro, para nós, durante os próximos dias, e na nossa vida, é que, e principalmente, nós, que somos casados, todo o conceito, bíblico, de liderança, e sujeição, na família, ele foi dado, por Deus, antes do pecado, guarda isso, todo o princípio, bíblico, da relação, homem e mulher, da relação, marido e esposa, da relação, Adão e Eva, eles, não foram dados, aos dois, depois do pecado, não, foi antes, foi na plenitude, foi na perfeição, foi no Éden, foi ali, que o Senhor, mostrou, estabeleceu, aos homens, os princípios, de liderança, de sujeição, foi antes, da queda, os princípios, de liderança, do homem, sujeição, da esposa, não é fruto, da queda, como alguns, querem distorcer, não, foram dados, antes, o primeiro, o homem, e a primeira mulher, usufruíram, desse relacionamento, pleno, um com o outro, e é interessante, que, eles faziam parte, de um sistema, perfeito, que Deus fez, e mostra, o seu cuidado, Deus cuidou, deles, em quais áreas, eu separei, pelo menos, três, Deus cuidou, da sua criação, em primeiro lugar, fazendo, sabe o que? Um lugar, perfeito, olha o que diz, o verso 8, o Senhor Deus, plantou um jardim, no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele, o homem, que havia formado, o Gênesis, vai dizer, Rafael, que Deus, preparou um lugar, Deus, preparou um lugar, para a família, Deus, preparou um lugar, para receber a sua criação, foi um jardim, plantado, ali, não foi apenas, jogado em um lugar, não é fruto, de uma explosão, mas é fruto, da palavra, viva de Deus, do poder, criador do Senhor, que traz a existência, aquilo que não existe, é por isso, que João, narrando, acerca de Jesus, vai nos dizer, que no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo, é Deus, no princípio, todas as coisas, foram feitas, por Ele, Ele fez todas as coisas, Ele é o Senhor, e Ele cria, Ele dá a sua criação, um lugar especial, sabe porquê? Porque o homem, quando está na presença de Deus, o homem, quando está diante do Senhor, Ele tem um lugar, de segurança, para estar, o Éden, era um lugar, de segurança, o Éden, era um lugar, de cuidado, o Éden, era um lugar, onde o jardim, estava plantado, o alimento, farto, é interessante, que na descrição, do Éden, tem alimento, farto, e tem vários rios, sabe porquê? Porque o homem, precisa de alimento, e de água, para sobreviver, aqui no Éden, tinha as três coisas, que o homem, precisa para sobreviver, aqui tinha alimento, aqui tinha água, mas sabe o que, que tinha no Éden? a presença, de Deus, o Éden, foi feito, com perfeição, pelo próprio Deus, e o Senhor, pega a sua criação, e o cuidado, de Deus, com Adão, e com Eva, e dar a ele, um lugar especial, foi a primeira coisa, que aconteceu, a segunda coisa, sabe o que foi? Deus, deu a Adão, Deus, deu a criação, Deus, deu a Eva, uma tarefa especial, e a tarefa especial, está aí, no verso 15, o Senhor Deus, tomou o homem, e o colocou, no jardim, para quê? para quê? Guardar, e cultivar, trabalho, não é coisa do pecado, não irmãos, olha que coisa linda, trabalho, não é consequência, do pecado, na vida do homem, não, tem gente, que quando levanta cedo, bota a marmitinha, na mochila, diz assim, ô Adão, por que que você foi pecar? Né? Quando a gente sai para trabalhar, diz assim, ô Adão, é sua culpa, que eu estou aqui hoje, meu irmão, não fala isso mais não, porque a ordem, para Adão trabalhar, não foi consequência, do pecado, ele recebeu, uma ordem de Deus, para trabalhar no jardim, antes de pecar, sabe o que, que isso significa? Quando você levanta, de manhã, para ir para o seu trabalho, levanta, glorificando a Deus, porque é bênção de Deus, na sua vida, o seu trabalho, é presente de Deus, o seu trabalho, não é um problema, o seu trabalho, não é consequência, de um pecado, não, o seu trabalho, é instrumento, de Deus para você, é Deus que criou, é um relacionamento do Senhor, Ele deu uma tarefa especial, Deus dá a Adão, uma tarefa especial, que Ele lavrasse, que Ele guardasse, e Deus ordena a Adão, uma tarefa lindíssima, é ter autoridade, sobre a criação, olha que família perfeita, irmão Tiago, que coisa linda, e Adão, era um camarada, experiente, e bom de nome, porque vai dizer, que Ele deu nome a quem? aos animais, às vezes eu fico pensando, se fosse Eva, que tinha dado nome aos animais, como é que ia ser? mas foi Adão, já parou para imaginar, a cabeça desse camarada, pleno em Deus, Deus foi usando Ele, de maneira muito especial, para dar o nome, a tudo aquilo que Deus tinha feito, aos animais, Ele tinha essa tarefa, então Deus deu a Ele, um lugar especial, Deus deu a Ele, uma tarefa especial, mas eu quero terminar, dizendo que Deus deu a Ele, nessa noite, um relacionamento especial, e esse relacionamento, era com duas pessoas, o primeiro, era com o Criador, porque na viração do dia, Ele recebia a visita de quem? de Deus, uau, já pensou irmã Shirley, no fim do dia, no entardecer, na viração do dia, o Senhor chegava e dizia, Adão, como você está? Ele se relacionava, de maneira plena com Deus, Ele ouvia o Senhor, Ele tinha relacionamento, com o Pai, com o Criador, de todas as coisas, com a Trindade Santa, ali estava Adão, se relacionando com o Senhor, e nessa relação, com o Senhor e Deus, como é um Deus bondoso, e amoroso, um dia chegou, filho, e viu que o Adão, estava assim, bem tristinho, acho que ele ficava olhando, a gatinha e o gatinho, ele ficava olhando, o cachorro e a cadela, e todos os seres, tinham o seu par, e Deus vendo a sua limitação, Deus lhe presenteou, como uma auxiliadora, idônea, e o Senhor, o presenteia, com Eva, e então, Deus, deu a Adão, no jardim, um relacionamento, especial com Deus, e um relacionamento, especial com, Eva, esse homem, era pleno, ali nós temos, a formação, da primeira família, você já parou, para imaginar, o quanto Deus, é maravilhoso, o quanto Deus, cuidou de nós, o quanto Deus, cuidou da nossa vida, Deus tinha dado o homem, um relacionamento pleno, dele com Deus, e agora Deus, para trazer a sua completude, para ele ser um ser completo, Deus lhe dá uma esposa, meu irmão, você só entende isso, depois que você casa, fica tranquilo, vai chegar, isso é tão interessante, irmãos, a gente vive, numa sociedade, que é uma sociedade, de muita gente, frustrada, e muita gente, que foi frustrada, com o casamento, e é por isso, que ela fala, tão mal, conversa com alguém, que tem longos anos, de casado, alguém que vive, a presença de Deus, pergunta a perspectiva, dessa pessoa, sobre o casamento, ele vai dizer, não é perfeito, não é fácil, aí se você perguntar, para ele assim, você já pensou, em separar algumas vezes, assim, não, só pensei em matar, umas quatro vezes, separar não, lembra do que a gente, estudou hoje na EBD, mas ser agressivo, mas ele vira e fala assim, eu não sei, o que seria da minha vida, se não fosse, a minha esposa, eu não sei, o que seria da minha vida, se não fosse, o meu esposo, nós não podemos, irmãos, enxergar o casamento, a família, a partir do conceito, desse tempo, nós não podemos, enxergar, a família, a partir do conceito, de alguém, que se frustrou, pelo caminho, nós não podemos, enxergar a família, tem pessoas, que quando você fala, sobre família, o cara diz assim, Deus me livre, mas como Deus, vai te livrar, daquilo que ele criou, e disse que era muito bom, como Deus, vai te livrar, daquilo que você, ainda nem sequer, parou para entender, o processo, e o propósito de Deus, nós vivemos, numa sociedade, onde mais e mais, jovens e adolescentes, quando fala, sobre formação, de famílias, assim, não eu estou fora, mas como você está fora, do plano de Deus, você não pode julgar, a experiência, você não pode, tomar a sua vida, a partir de situações, em que talvez, você se entristeceu, você viu pessoas, frustradas, com a relação familiar, sabe porquê? Porque a vida familiar, foi construída, por Deus, é um princípio, de Deus, e nós vivemos, numa sociedade, que desacredita, da família, é uma sociedade, que desacredita, do casamento, é uma sociedade, irmãos, que passou, a desacreditar, da paternidade, da maternidade, quantos casais, eu não tenho nada, contra pet, eu amo, o Max está lá em casa, mas eu quero te dizer, uma coisa, um pet, não supre, um que um filho, pode suprir, na sua vida, guarda isso, no seu coração, só que nós somos, uma sociedade, e nada, contra o pet, eu tenho pet, a grande questão, é que nós estamos, com os valores, tão invertidos, que hoje, um pet, vale mais, do que um filho, talvez, sabe porquê, porque o pet, é descartável, para muitos, quando não dá mais, o que a gente faz? até uma ação bonita, procurar um doador, não é? Mas pega um bebê, de dois, três anos, e diz assim, vou doar ele agora, nós invertemos, os valores irmãos, de Deus, é por isso, que a gente está pagando, um preço alto, na sociedade, nós somos, uma sociedade, onde nós, nos perdemos, no caminho, e sabe o que fez isso, conosco? A vaidade, do nosso coração, o pecado humano, aí nós pegamos, os princípios, e os valores, e falamos assim, o casamento, é falido, como pode ser falido, aquilo que Deus fez? como pode ser falido, aquilo que Deus criou? Como pode dizer, que não vale a pena? A gente só diz isso, quando a gente não conhece, a Deus em plenitude, porque quando a gente, conhecer a Deus em plenitude, a nossa mente vai mudar, o nosso coração vai mudar, sabe por quê? Porque aquilo que está, no coração de Deus, vai passar para o nosso coração, e a família, está no coração de Deus, eu fico pensando, quando nós lidamos, com muitas pessoas, que dizem assim, casamento, essa questão, de marido e mulher, é uma relação falida, eu não quero ter filhos, você já imaginou, se seu pai, e a sua mãe, pensasse assim? graças a Deus, que ele não pensou, né? E você está aqui hoje, graças a Deus, que ele não agiu dessa forma, e você veio, e você é amada, você veio cuidada, o grande problema, irmãos, é que o jardim, era perfeito, Deus fez tudo, de maneira perfeita, e Deus, na sua perfeição, ele é tão maravilhoso, que na sua perfeição, Luiz, ele disse assim, Adão, você pode comer de tudo, menos da árvore, do conhecimento, do bem, e do mal, Adão, escolheu, andar na rota contrária, de Deus, todas as vezes, que o homem, escolhe andar na rota, contrária de Deus, ele vai de mal, a pior, então não diga, que a família, é algo ruim, não diga, que o casamento, é algo que se acabou, não diga, que a família, é algo que, de fato, não vale a pena, esse mês, é para a gente, refletir, esse mês, vai mexer muito, com a gente, esse mês, vai tocar, no nosso coração, acerca dos valores, do que é de fato, ser cristão, porque se você, se diz cristão, e você diz para mim, que família, não é algo bom, alguma coisa, está errado, porque família, foi Deus que criou, família, é o ambiente, que Deus criou, para que a gente, tivesse segurança, família, é o ambiente, que Deus criou, para que a gente, pudesse ser ensinado, acolhido, agora, talvez, você me diz, pastor, tantas coisas, aconteceram, na minha vida, tantas coisas, eu fui tão marcado, eu fui tão machucado, as circunstâncias, da vida, foram tão duras, que eu não acredito, mais, a dor, as frustrações, as adversidades, as adversidades, pecados, tudo isso, trouxe para o meu coração, uma dor tão grande, que hoje, quando fala em família, estou fora, mas eu preciso, te dizer uma coisa, hoje, o Senhor Jesus, quer restaurar, o seu coração, sobre isso, o Senhor Jesus, quer mudar a sua história, sabe porquê, tudo isso aconteceu, só por uma coisa, consequência do pecado, erros, circunstâncias, mas isso, não é o ideal, de Deus, o padrão, de Deus, é outro, e nós vamos viver, não, pelo padrão, do mundo, não, pelo padrão, de uma sociedade, falida, não, pelo padrão, de uma sociedade, que não crê, não, pelo padrão, de uma sociedade, que não tem, essa consciência, nós vivemos, pelo princípio, da palavra de Deus, eu queria te convidar, a ficar de pé hoje, eu queria desafiar, uma coisa, você deve estar, se perguntando, o que eu vim fazer, aqui hoje, pastor, tinha que pregar, essa mensagem, logo hoje, tinha, e sabe, porquê, que você veio aqui hoje, porque ele quer, restaurar o seu coração, acerca desta palavra, família, ele quer restaurar, o seu coração, acerca desse conceito, tão lindo, que no decorrer, da história, ele se perdeu, na sua vida, e aí, quando você ouve, falar sobre família, o seu coração, se entristece, quando você ouve, falar assim, na possibilidade, de relacionamento, você está tão fechado, você está tão machucado, que você diz assim, de novo não, estou fora desse negócio, lá na minha terra, na minha Minas Gerais, tem um ditado, muito simples, que diz assim, cachorro que apanha de chicote, tem medo de linguiça, é, às vezes, a gente sofreu, tanto com algumas coisas, que quando vem, a possibilidade, da gente viver, outras extraordinárias, o nosso coração, está o que? Fechado, aí, coração fechado, não vive milagres, coração fechado, só guarda dor, e frustração, coração machucado, pode ter notícia boa, que é notícia ruim, porque passa a enxergar a vida, com o óculos da frustração, passa a enxergar a vida, com o óculos da decepção, passa a enxergar a vida, com o óculos do abuso, passa a enxergar a vida, com o óculos do mau exemplo, mas eu quero lhe dizer uma coisa, existe um padrão, criado por Deus, que é bênção, que é do Senhor, que homens, que são imperfeitos, são convidados, a ter um relacionamento com Deus, para buscar, a restaurar o padrão, que Cristo restaurou já, nós não podemos viver, a nossa vida familiar, a luz da nossa vida, anterior a Cristo, nós precisamos viver, a nossa vida em família, a partir do nosso relacionamento, com Jesus, porque agora, Ele restaurou a nossa vida, Ele restaurou a nossa visão, Ele restaurou a nossa história, e Ele quer, que a gente enxergue, para a nossa casa, como o melhor lugar do mundo, tem gente, que vai cedo para o trabalho, e arruma outra coisa, para fazer, porque não quer voltar para casa, tem gente, que sai cedo, e não quer voltar, sabe porquê, porque Ele não quer se encontrar, com o melhor lugar do mundo, quando na verdade, Ele deveria ter, tanta vontade, de voltar para casa, Ele deveria ter, tanto desejo, de voltar para casa, porque a casa, é o melhor lugar do mundo, indiferente, indiferente, se você está, com a sua família, e pelas circunstâncias, da sua família, hoje a sua família, pode ser uma família, monoparental, talvez pelas circunstâncias, da vida, talvez está só você, e o seu pai, só você, e a sua mãe, ok, mas Deus é poderoso, para te dar alegria, indiferente, das circunstâncias, Deus é poderoso, para restaurar, a sua visão, acerca de família, indiferente, do que aconteceu, e do que você, viva hoje, eu vivi, uma lástima, pastor, e só você, sabe a dor, mas eu quero, lhe dizer uma coisa, Jesus, pagou um preço, na cruz, para que o nosso coração, fosse restaurado, e a gente, pudesse voltar a crer, que é possível, viver em família, que é possível, a gente amar os filhos, que é possível, filhos se relacionarem, com pais, pais se relacionarem, com filhos, casais, viverem uma vida, ainda que com lutas, ainda que com adversidades, que todo mundo tem, mas poderem ter a alegria, de na presença de Deus, caminharem juntos, eu queria, que você fechasse, seus olhos agora, e você falasse, com Deus hoje, Deus eu quero, que o Senhor, restaure a minha visão, de família, eu quero te fazer, um desafio hoje, você falar com Deus, isso com sinceridade, você veio aqui, sabe porquê? Porque Deus quer restaurar, a sua visão de família, que ela foi deturpada, ela foi massacrada, pela dor, a sua visão de família, foi destruída, pelas circunstâncias, Satanás, tentou acabar, porque ele veio matar, roubar e destruir, mas hoje, aquele que dá vida, em vida e abundância, está dizendo a você, é possível, eu quero mudar, a sua história, eu quero mudar, o seu coração, eu quero resgatar, em você, a consciência, que fui eu, que criei a família, eu quero dar, você, uma nova família, eu quero dar, você, uma nova expectativa, eu quero dar, o seu coração, uma esperança, nova em Deus, porque fui eu, que criei, por mais desafiador, que tenha sido, hoje o Senhor, está falando, ao seu coração, eu quero, eu quero te dar, algo novo, eu quero que você, viva algo novo, não tire as suas, conclusões, pelas suas, frustrações, não tire as suas, conclusões, por aquilo que, talvez não deu certo, não tire as suas, conclusões, pela sua tristeza, porque eu, sou o Deus da família, eu sou o Deus, que curo, eu sou o Deus, que saro, hoje eu queria, que você falasse, com o Senhor agora, pai, restaura a minha, visão de família, restaura a minha, visão de casamento, restaura a minha visão, do que é um homem, restaura a minha visão, do que é uma mulher, restaura a minha visão, do que são os filhos, o papel de cada um, de nós, dentro de casa, porque a família, é projeto do coração, de Deus, a família, é criação de Deus, e eu queria, que você lembrasse agora, daqueles momentos, que você já viveu, mais felizes, em família, e aí você vai ver, o seu coração, enchendo de graça, enchendo de alegria, e você vai ver, Deus, como é maravilhoso, porque quando você vive em paz, quando você vive com a sua família, na presença de Deus, sabe o que é isso? É a antessala do céu, é aquele momento, que é tão gostoso, aquele momento em casa, aquele momento com os seus, o nosso coração, se alegra, de maneira tal, vem alegria, no nosso coração, vem regozijo, fala com Deus agora, Deus, muda a minha visão, de família, durante esse mês, muda a minha visão, que o pecado distorceu, muda a minha visão, do que é a família, porque eu fui distorcida, a minha visão, por causa de erros, eu queria orar por você hoje, que teve a sua visão, de família distorcida, e hoje você entende, que a família, é um presente de Deus, pastor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não quero mais, ter essa visão errada, acerca da família, acerca do casamento, acerca da criação de Deus, foi Deus, que criou homem e mulher, Ele criou homem e mulher, eu vou repetir isso, Deus criou homem e mulher, para um completar o outro, um homem só será completo, quando ele se relacionar, com uma mulher, uma mulher só será completa, quando ela se relacionar, com um homem, porque foi assim, que Deus nos criou, não tem outro meio, Deus, eu quero ter a minha visão restaurada, eu só queria, que você levantasse, a sua mão bem alta, a igreja está orando, e hoje, é você e Deus, você vai levantar, a sua mão bem alta, dizendo, Deus, restaura a minha visão de família, a minha visão de família, foi destruída, a minha visão de família, foi acabada, e aí, eu queria, que você levantasse, que você levantasse, a sua mão, eu disse, senhor, muda a minha visão hoje, muda senhor, tira a visão distorcida, que eu tenho de família, tira a visão distorcida, que eu tenho de casamento, tira a visão distorcida, que eu tenho, da vida relacional, matrimonial, tira a visão distorcida, que eu tenho de filhos, tira a visão distorcida, que eu tenho, ó Deus, da relação em casa, conjugal, me dá alegria, de voltar para casa, me dá alegria, de voltar para a minha família, me dá alegria de voltar para os meus pai, em nome de Jesus, eu te entrego cada um desses que estão com a mão levantada agora tantas vidas estão levantando a mão, Senhor eu te peço agora, Deus, que o Senhor restaura nessa noite, o Senhor é um Deus de restauração o Senhor é um Deus que muda a nossa visão Deus, nessa noite o Senhor está restaurando aqui, pai, famílias o Senhor está restaurando perspectivas equivocadas o Senhor está curando, ó Deus corações feridos nessa noite o Senhor está curando, Deus visões equivocadas acerca de família, nessa noite o Senhor está passando teu bálsamo agora o Senhor está curando frustrações o Senhor está curando decepções o Senhor está curando mágoas, o Senhor está curando rancores o Senhor nesta noite está curando ó Deus, convicções erradas acerca da família acerca do casamento, acerca da paternidade, acerca da maternidade, pai tenha misericórdia de nós nessa noite, pai nós queremos viver a plenitude do Espírito para que a gente possa em família, viver a graça do Senhor, porque a família é criação do Senhor a família é uma bênção, papai o Senhor nos deu a família ó Deus mas muitos de nós, pai, no decorrer da vida fomos abusados muitos de nós, pai, no decorrer da vida recebemos, Deus, pancadas tão duras da vida pai, quantos de nós tivemos nossas famílias desfuncionais quantos de nós, pai, vimos nossos pais andarem em coisas erradas quantos de nós, vimos, ó Deus, nossas mães muitas vezes chorarem ó Deus, quantos filhos que estão aqui que ó Deus entrava debaixo de um cobertor com medo do que ia acontecer e talvez hoje ficaram tão machucados tão feridos, pai que tem medo do que é família tem medo da palavra família mas hoje eu te peço, Senhor cura corações hoje eu te peço, Senhor restaura corações muda a história, pai, nesta noite que haja perdão que haja transformação que haja restauração sabe porquê, meu pai? nós acreditamos nos teus ideais nós acreditamos nos teus projetos nós acreditamos nos teus propósitos e nenhum dos teus projetos serão frustrados e a família é um projeto do Senhor obrigado, Deus, por esse mês da família obrigado por esse tempo que nós vamos estar juntos ministra o nosso coração nesses 31 dias nós queremos ter coração aberto para ouvir a tua voz é a nossa oração em nome do Senhor Jesus amém, Senhor